Opa, já vai começar o jogo. Ei, nem vem, nem troca de canal que eu tô olhando. Mas tu tá no celular. Mas eu tô escutando. Mas tu tá olhando essa porcaria desse Big Brother o dia todo. Sim, eu assinei 24 horas pra olhar o dia todo. Não, eu não acredito que tu perde tempo olhando isso aí. Isso não, me respeita. Ah não, programa chato. Isso aí é tudo montado. Que montado nada, olha aí ó. Tu é machista igual os caras lá dentro da casa. Que machista, nada, não tem nada a ver. Eu só não quero olhar isso aí. Ó, o Pyong apareceu. É um fofo, né? Quem? O Pyong. Opa, quem é essa daí? Ah, era uma metida paniquete, agora tá aí. Gostei desse Big Brother, hein? Tá, ó, pode botar no jogo, bota no jogo. Não, pode deixar aí. Não, tu vai olhar o jogo. É? É, eu até vou cancelar esse Big Brother. Tu tem razão mesmo. É uma perda de tempo, né? Ó, vamos botar no jogo aqui, ó. Bota no jogo. Vamos olhar o jogo. É, tá, ó. É, tá. É, tá. É, tá. Legenda Adriana Zanotto